Salve, salve família! Todo mundo já tá com aquela goiaba na mão? Você é laranja, menino? Com aquela goiaba na mão? Essa é sacana, essa é limão! Com aquela goiaba na mão? Você é abacaxi! Ah, amor, foda-se, não tem. Ninguém. Então, rapaziadinha, pega a visão de volta com mais uma reação. Ah, na minha mente é boi. Então, rapaziada, o Second Time acabou de soltar som novo, beleza? Style, luz, superiores, Demonslayer, feat, Harimob G, Trap Hits, beleza? Não conheço, não. Então, Harimob, no caso, são vários artistas, a maioria a gente conhece. No final do vídeo, eu comento mais sobre eles, beleza? Que eu não sei quem vai participar em si do som. Vamos tá vendo aqui agora essa enrolação. Primeira vez, nunca falta de ser o corte. Já se inscreve, deixa o like e ativa a sua notificação. Ando, beleza? Segue o nosso Instagram, beleza? Obrigado a todo mundo que inscreveu no canal, tá escrevendo. Chegamos à parte, à meta, no caso, de 85.600 inscritos. Muita gente, na moral, obrigado a todo mundo que tá escrevendo. Deixando aquele like e ativa a sua notificação. E vamo que vamo com umas 100k até falando esse ano. Vamos lá. Tem esse família, bora lá. Três, dois, tá vendo? Três, dois, um, peraí. Qual foi, meus pitch? Vou anunciar aqui pra vocês sobre a Shop Crazy, a loja geek mais dripada do mercado. Vários boots e look geeks pra vocês de alta qualidade. Usando meu cupom SECOND você consegue 5% de desconto. Os links da loja tá na descrição. Tá esperando o quê? Brota, brota logo. Porque lá, 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 lá não tem o que perder, não. Tá vendo a mão, né? Jesus, Ravena. No meio da noite Se escondem demônios sombrios A voz Afrontem com medo tão frio De longe sim, tão calafrio Temos sede de sangue Veja pelo nosso semblante Comemos carne humana É o que deixa bem mais vidante Tudo que eu fiz é pela minha irmã Pra salvar lá me junto ao Luzão Porque eles me odeiam Assim, poder tua, eu sou igual a todos que eu conheço Hoje eu me tornei a unir Não vai sair viva aqui Bora salvar, anda, salva a vida dela, por favor É que pra isso eu guiro a lua super irã Cruel e envolvente Manipulo, fechete Pender de frente E suas chances São bem Cada golpe de aceras Igortal que lá já era Matando o racho, tira a fera Caça doce e desespera Portando a beleza, devoto a sua vida Seduzou-me, aprecio-me, faço a chacina Eu sei, eu tento me matar Não vai conseguir me decapitar Contra daqui, sabe que tu não tem V Morra pra lua superior, sei Do trovo, vai morrer Um unir, um demônio Sem perdão Vai fugir Respiração Vai sentir Medo Medo que habita em ti Sinto o fio da minha katana Os raios por ela que emana Se é que me tornei um renegado Ser de tito, cê não passa de um fracassado Aquilo é desferreza Diret a cabeça Veja a parte do demônio Fazendo chassi Tanteira caça doce com espadas Pra caçar tudo isso nessa noite Eu vou matar a gente Soque do meu sangue Que no passado eu perdi No rosto o semplante Onde nada eu senti Sangue e mais sangue É o que me sustenta aqui Associa a fome Descontrolar até de um homem Minha botanagem eu vou manipular Um dano com meu custo Tudo eu vou mudar Localizo os inimigos Só com meu olhar E depois da pessoa Pra te matar Ai 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 Tu vai ver tudo inaspitou Com meu instrumento Convoco o demônio Sobe descalão Agora sou superior Abro um portal E vou errar de causa Me usar Vai me dar mais time Vou ficar mais forte Tô bem longe Outra dimensão Ninguém sabe onde Manipula essa casa agora Você tá onde? Dizendo no castelo infinito Você nova save Manipula o mundo E clima esmagando o ninho No meio da noite Se escondem demônios sombrios Afrontem com medo tão frio De longe se então cala frio Temos sede de sangue Veja pelo nosso semplante Comemos carne humana É o que deixa bem mais vidrante Que não pudesse De longe Eu sei que pés De longe Se eu me restou Ta da hora To da hora Jesus Ravena Olha Peijota 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 Demônios de elite, se escondem às espreitas Ao brilho da lua, matam caçadores Entre os zonis os mais fortes, certeza Escolhidos são os luas superiores Prendo e covardia, eu não encercava o meu seio Se dividia, faz de mim pra se conhecer Não matei noce, fiz revosa acusação Não fui eu que matei ele, é culpa das minhas mãos É sem problema, tá no esquema, onipresente se afuginar Mato sem pena, apenas o sal pode me matar Ei Tanjiro, cê não vai me cortar, com muita do ar superior Tenho sete formas pra eu te matar Antengo, Sekido, Karaku, Aizen, Zupurugi, Zohaku, Ten Sede de sangue se bate com o rame, com facilidade te mata tão Ótimo que estou mais rápido, Niyushiki, bagada rápida nesse mitin' Quebrado com gancho direto, assado no seu cuchito Contego, tipo, contego, head trick Makaze is black, oh shit, se eu te acerto é tech Baguei o seu boca, baseira, porra na chocara, paga, paga, paga Yeah, Hakai, Hashi, Hanshiki, Dang, Kamuro, Saki, Body, Também, Lua, Super, Meu, Dang Oh, oh shit, Oliver I got my brain on, uh Oh, achou que ia ganhar, hahaha Nga na nga na nga 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 ni na nga um É que eu tô tipo acasar, e sua casa sai, brabo igual macar No brilho do esforço e meia escuridão Antes de ser um demócio eu não tinha emoção Olhe a minha espalda, vibração, mutilação Arroco sua cabeça como seu coração Eu fiz com a raqueira o que muitos querem fazer Só que literalmente tem chinopo pra comer Foi muito sacilhante Meu Deus, tem muito sangue Se a presa tá marcada, não mata os meus tempos Venho nessa lua, a noite tão escura Aqui se f*** tem o meu próprio bordão, p*** O lua sagredo veio e a lua se pôs Sabia o meu vulgo, lua superior 2 Acima de mim só tem um musã O mais forte é o nico que vem do seu sangue Você não aguenta então suma Raxira apertando o cu Já com a inspiração da lua Não adianta ter cura Melhor cê fica na tua O casal do teu vira o caso Nenhum raxira que passa Pode arrancar na cabeça quando você quiser que ela se restaura Caraca Olha o que manda aí A inspiração da lua A noite tão escura Se acende com a lâmina no brilho do luar Mais de dezesseis formas E nada pra me importa Só queria ser mais forte Mas se arrepender não dá Com a respiração da lua Caótica escura Me tornei um unir sem sentimento algum E a alma que era pura se tornou tão obscura A inveja, o corrompe, lua superior O mais forte Oninho, Akashibus, PJ, Second Time Nossa, vários olhos, essa aqui é mesmo aqui Essa aí já viu, seis olhos, Second Time Mano, parabéns a Harrymob inteira, hein Caraca, você me deu uma futeu velada, quebrou meu mão, tá ligado? Tá treinando pra virar Oninho Porra, tira Cara, a batida é boa, né? Gostei, a batida ficou da hora Mas de vez em quando entra algumas letras ali e as outras vezes não Aí fico meio perdido na letra Mano, a pegada em si foi treco, tá ligado? Mas a galera é um monte especificado Olha ali os cantores aqui, rapaziada A voz Meu Deus, menina Quem é Ravena? Então, vou ler A voz, acho que é a primeira vez que a gente reagiu a Ravena Que a gente conheceu ela no caso, assim, na voz, assim, tá ligado? Voz e letra, Second Time 13PJ, Akash Cruz, JKZ, Jesus Jesus é a primeira vez que a gente reagiu também Jesus, eu já conhecia ele Oninho, Gil, o Gil, não sei se é a primeira vez Eu acho que a gente já reagiu E Ravena, a Ravena a gente também não conhecia, tá ligado? Ah, e é bom que a gente conhece novos cantores, tá ligado? A galera manda bem demais em si, assim, o projeto foi incrível É, o beat que ele realmente gostou bastante também Foi o TZN e Produção ROG, tá ligado? Mandaram bastante beatmaker A batida tá muito boa Tá ligado? Trafizada Sempre mudando também, bem diversificada A Mixmaster foi pelo JKZ Oficial JKZ amassou também na mixagem A Thumb foi pelo 13 Ótimo design visual, curto bastante o design visual dele Fica muito bonito, rapaziadinha Direção audiovisual foi pelo Zayt O Zayt também é outro cara bravo pra caraca Edição Zayt, Zayt Oficial Caio, Pedro YZ E Nefasto Não, Nefasto E Brian, tá ligado? Foi cinco pessoas então, rapaziadinha Nossa, a edição ficou brava também Como eu falo com minha mãe, eu gosto bastante de tipografia, tá ligado? Que a tipografia é pegada do mangá E a galera tá lançando Que essa parada aí ainda não lançou Ainda não lançou Aí a cena Tipo assim, animação já feita No anime Que ainda tá lançando essa contemporaneada É? É, os caras pegam do mangá Do mangá mesmo Preto e branco Vai fazer? Sim, aí pega e faz na edição Deve dar mó trampo essa porra Nessa parada, tá ligado? Deve dar mó trampo a poiseadinha Mas pelo, ficou muito da hora, tá ligado? Parabéns a todos os envolvidos a poiseadinha Edição, mixagem, masterização A galera em si do projeto Assim, em geral Ficou muito bom E o som tá gostoso Se ouvir, tá numa vibe boa pra caralho Que é um som que eu vou bajar, tá ligado? Eu falei, caralho Tá animado de início ao fim Parabéns pros cantores E em si, em geral Que participou do projeto E é isso, foi a gente Também, mano Conhecer a galera nova aí É bom que a gente conhece, tá ligado? Link do vídeo direitinho Novo aí na descrição Já cola lá também pra assistir Quem não se conhece O react já assiste lá também E tamo junto A próxima vez aí Até o próximo vídeo E o próximo react Valeu a noite Vamos Amém Transcrição e Legendas por Quintena Coelho